Música Olá amigos, se acompanham a TV Câmara de Tupã a serviço da população. No ar mais um programa Ponto de Vista, recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã com assuntos importantes e com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Catão Neves, hoje com nosso grande amigo, secretário de Educação, nosso amigo Mauro Guerra, fazendo uma avaliação, um balanço do trabalho da Secretaria de Educação nesse início de governo, nesse início de administração, além de um projeto muito bacana, que será implantado pela Secretaria de Educação e que o Mauro Guerra estará falando um pouquinho mais com detalhes durante o nosso programa. Mas primeiramente, saudar o nosso vereador Gilberto Neves, nosso capitão Neves, aqui no programa Ponto de Vista, hoje com o secretário de Educação. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Mauro Guerra. É um prazer muito grande estar aqui representando o povo de Tupã e hoje trazendo um convidado ilustre que vai nos abrilhantar com aquilo que é o mais necessário para o dia a dia da nossa comunidade. Tudo que foi feito em prol da nossa educação. E de antemão a gente pode transmitir em nome do povo de Tupã nossos parabéns pelo trabalho. Foi iniciado com algumas... Toda coisa nova que é implantada, às vezes demora-se um pouco e graças a Deus deu tudo certo. Até estava comentando com ele. Vou até antecipar um assunto que o Glaucio vai perguntar para ele. Que legal, né? Que esse ano ninguém ficou ouvindo o barulho da dengue, né? Porque foi feito um trabalho envolvendo a educação, conscientização. E graças a Deus nós estamos no mês de maio e estamos aqui no trabalho. Graças feito o quê? Graças feito ao trabalho da Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde. E as pessoas que se envolvem. Ninguém está fazendo nada aqui melhor do que os outros. Nós estamos apenas fazendo o trabalho para o qual o povo de Tupã nos escolheu. Então nós estamos trabalhando o povo que às vezes a pessoa... Ah, mas está falando que é melhor do que o outro. Não, não. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Mas cada um faz um trabalho de uma maneira diferente. E esse trabalho diferente é seguindo uma metodologia. E que hoje nós temos aqui um sucesso. E receber o nosso amigo, o professor Mauro Guerra. E dizer para ele parabéns, nome do Porto Tupã, pelo trabalho à frente da Secretaria da Educação até o presente momento. Seja bem-vindo também. Mauro, seja bem-vindo a convite do vereador Capitão Neves. Fazendo um balanço do trabalho da Secretaria de Educação. Tudo nós sabemos que ao assumir o governo, o Ricardo e o Caio se depararam com uma situação realmente preocupante. Uma prefeitura endividada, mas com um esforço, a compreensão da população, o apoio dos secretários. Essa conta está sendo paga. Mais da metade dessa conta já foi paga. Mas a gente sabe que tem algumas questões primordiais, como saúde e educação, que não pode parar. Tem que continuar, inclusive, implantando novos projetos, mantendo os que deram certo, aprimorando. E a gente vai falar também durante o programa a questão da prioridade, do compromisso dessa administração em zerar as filas de espera das vagas em creches. Mas primeiramente, saudar você aqui novamente na TV Câmara, batendo papo e fazendo balanço do trabalho da Secretaria de Educação. Quero agradecer. É um grande prazer estar novamente aqui na TV Câmara. Quero agradecer ao Capitão Neves, que é sempre um grande parceiro da educação. Tem trabalhado, tem auxiliado, tem ajudado e trabalhado em prol dessas nossas crianças. Na Secretaria da Educação, nós temos nas mãos as crianças na fase inicial da sua formação. É um momento onde as crianças estão em formação de caráter, em formação de valores. Então, é uma grande responsabilidade, porque eles serão o nosso futuro, o futuro da nossa sociedade tupãense. Eles serão futuros vereadores, futuros prefeitos, empresários, comerciantes, chefes de família. Por isso, essa é a nossa responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. E a Secretaria precisa trabalhar muito forte, com muito afinco, para que essa formação não seja apenas nas letras iniciais. Seja também uma formação para a vida. Desenvolver nas crianças a vontade, o desejo de vencer, de prosperar pela educação. Porque é somente pela educação que se prospera na vida. É muito difícil alguém hoje ganhar na Mega Sena. Mas, pela educação, ele tem uma possibilidade de ter um futuro melhor, um futuro próspero, bem formado, com valores, com educação. É isso que nós precisamos, para que a sociedade não se deteriore, não apodreça ainda mais e as famílias sejam prejudicadas. E a gente tem um grande problema, uma sensação muito grande de insegurança. Com educação, a gente consegue mudar, sim, a nossa cidade, consegue mudar o nosso estado, conseguimos mudar o nosso país. Bom, Mauro, nós poderíamos iniciar esse programa, né, Capitão? Falando dos projetos que já eram praticados, já estavam em funcionamento aqui em Tupã, no que tange a Secretaria de Educação. Todos os projetos se mantêm? Houve alguma mudança em algum deles? Só para a gente iniciar esse bate-papo. Não, na verdade, nós mantivemos aquilo que tem dado certo, né? Mas o que nós procuramos estabelecer no ano 2017 é um ano de organização, né? Além de organização e de implantação de novos métodos. Nós traçamos 16 metas para o ano de 2017, todas já estão em andamento, que passa desde a organização administrativa, de controle de gastos, de controle de uso de veículo, de organização da parte funcional, né, da parte da vida funcional do professor, né, organização com relação à infraestrutura das escolas, tanto de imobiliária como de infraestrutura de prédios, limpeza. Tudo isso já está sendo desenvolvido para que a gente possa, realmente, em 2018, iniciar o ano de maneira muito bem organizada. Então, os passos já estão sendo dados para que a gente acerte todos esses detalhes. Informatização dos métodos de ensino, apostilagem dos métodos educacionais, acerto da questão das creches. Então, tudo isso está sendo feito com muito afim pela equipe, né, um trabalho muito grande de organização para que a coisa funcione de uma maneira como se fosse um relógio, né, e que não sofra a cada quatro anos a mudança de um secretário. Ou seja, a coisa possa andar de uma forma tão tranquila que o secretário não atrapalhando, né, a educação anda com tranquilidade, as escolas fazem o teu trabalho e um trabalho com excelência. Bom, uma outra questão que eu acho que é importante, você que está acompanhando o nosso programa, é a questão desse compromisso e, com certeza, essa meta, dentro dessas metas, eu tenho certeza que uma delas é zerar as filas de espera nas creches. Como que está esse processo? Em que pé que está essa questão? Infelizmente, a maioria das cidades tem tratado as creches apenas como um local onde os pais podem deixar os seus filhos para poder trabalhar. Pela Constituição, é uma garantia, né, de zero a cinco anos, essa garantia de que a criança tenha vaga na escola. Creche é escola, né, ela não é apenas um espaço para se deixar os filhos. Ali já é um espaço educativo, onde a criança já está aprendendo, né, além de aprender o início da sua alfabetização, também aprende valores, né, e aprende coisas que servirão para os anos posteriores. Então, quando ela é tratada como escola, sim, todos têm direito à vaga na creche. Isso é previsto em lei, né, tanto é que as medidas liminárias têm sido dadas pelo Poder Judiciário com base nisso. É constitucional o direito à vaga na creche. E nós temos em Tupã uma lista muito grande, né, de crianças ainda fora da escola, né, quando eu trato o creche como escola. Quais são os números hoje? Nós temos um total de 427 crianças na lista de espera. Tem diminuído nessas últimas semanas, eu creio que ainda nós estamos com 390 crianças fora da lista de espera. Nós temos mais uma semana, nós estamos aí com mais 90 vagas sendo criadas, né, uma mudança administrativa simples que nós fizemos, estamos só terminando de preparar um local de reforma, mas uma semana praticamente nós teremos mais 90 vagas, ou seja, já diminuímos 90 crianças dessa lista de espera. Nós estamos aí com a construção da creche ali no Jardim Marabá, que é o Walter Pimentel, nós estamos acompanhando semanalmente, já está na fase de cobertura de laje, né, a previsão de entrega no final de outubro, início de novembro, que ali serão mais 150 vagas. Já estamos antecipando a aquisição de imobiliário para que não haja nenhuma demora, né, são mais 150 vagas e nós estamos já com um projeto que dentro de 10 dias já irá para a fase de licitação de ampliação de uma creche, já existe a creche lá no Almerinda, a creche Almerinda, lá também teremos mais 90 vagas. E essa ampliação, né, nós passamos o Almerinda de 115 vagas para mais 90, são 205 vagas, 210 crianças ali sendo atendidas, numa creche já existente, com o verbo da própria educação. Ou seja, nós não dependeremos de busca de verbo, nós já temos isso economizado para gastar nesta ampliação. E com isso é uma ampliação que se torna muito mais rápida, é uma construção que se torna muito mais rápida. Também estamos antecipando a questão de aquisição de imobiliário, creio que também em novembro mais 90 vagas, ou seja, nós chegaremos próximo a zerar essa lista de espera de vagas na creche no ano 2017 e 2018. A nossa intenção é que todas as crianças tenham direito garantido a uma creche tratada como escola no município de Itupã. Deve ser uma das únicas cidades, ou se não a única, uma das únicas, né, que terá esse atendimento prioritário para todas as crianças. Importante, né, vereador, esse compromisso dos secretários de educação, a preocupação, a consciência que tem que zerar essa fila a qualquer custo, essa ampliação, a construção de uma nova creche, quer dizer, é o governo preocupado porque, como o senhor disse no início, a educação é a base de tudo, então não pode deixar a criança fora da escola. Com certeza. Aí é uma palavra chamada comprometimento, né, que é uma palavra fácil de ser dita, mas difícil de ser executada. E é claro que o professor Maruguerra, ao entrar, ele não vai, mas a educação não é copiar e colar. Você tem que dar continuidade àquilo que está bem e melhorar e aperfeiçoar. Isso não significa competição para mostrar que o outro era inferior. Pelo contrário, a educação, ela tem que evoluir, né. É o exemplo mesmo da, até a semana, vimos uma juíza aí, que é uma pessoa simples, e de repente, através do investimento, através da educação, sem se preocupar em jogar na mega cena, hoje ela é juíza, né. Graças o quê? Graças à educação. Então, tudo que se participa com amor, com dedicação, com comprometimento, e principalmente com respeito ao cidadão, esse é o trabalho que a Secretaria da Educação, que nós conhecemos aqui, sem fazer média, apenas falando a realidade, a gente vê a Secretaria da Educação comprometida em atender as necessidades do município. Isso é bom para nós, eleitores, cidadão, sabemos que, como o Mauro Guerra falou, ele não vai ficar a vida toda como secretário. Ele está dando o chão, um trabalho, para que o outro possa, aí, coloca o seu dedo, a sua capacidade. Então, isso é uma forma de dizer que a Secretaria da Educação, que é um dos braços da nossa prefeitura e da nossa cidade de Tupã, está comprometido com o povo de Tupã. Mauro, uma outra pergunta, agora me vem à cabeça. A questão do atendimento nas creches, horário de atendimento estendido, também no período de férias, a expectativa é que continue esse trabalho? Sim, na verdade, o que nós queremos é auxiliar os pais, mas também educar as crianças. É claro que isso passa por toda uma legislação, quando você trata a creche como escola, existe uma legislação específica, o máximo de atendimento para essa criança, numa unidade escolar, para essa idade é até 10 horas. A gente sabe que nós não podemos, de forma nenhuma, prejudicar e o pai não ter onde deixar também o seu filho. Então, é uma análise que está sendo feita com muita tranquilidade. Não será mudado nada sem muita conversa, sem muita análise, sem muito acerto, principalmente com os mais interessados, que são os pais. Então, nós sabemos, por exemplo, que hoje se atende das 7h até as 19h, praticamente, das 7h30 até as 19h. Só que nós estamos analisando que, a partir das 18h, que é aqueles funcionários que trabalham no comércio até as 18h, até as 18h15, eles já têm retirado as crianças nas creches. Poucas crianças têm ficado até as 19h, às vezes até as 19h15. Então, esse trabalho vai passar, inclusive, na análise de onde o pai trabalha ou a mãe trabalha, a dificuldade de se buscar após as 18h, 18h15. Nós faremos as mudanças, mas com muita conversa, com muita tranquilidade, com muito debate, porque nós não queremos prejudicar de forma nenhuma ninguém. O nosso compromisso é melhorar a educação, mas melhorar a educação não significa prejudicar a vida de ninguém, principalmente a vida funcional. Com relação ao recesso também, tratando como escola, é necessário que haja um recesso. Mas a gente sabe que causa muita angústia para aquele pai, para aquela mãe que trabalha, o que fazer com os filhos no período de férias. Então, tudo isso está sendo analisado, tudo isso está sendo trabalhado com a equipe, mas nós precisamos de um período também que a creche possa passar por manutenção, por limpeza, limpeza de caixa d'água, detetização, e atualmente não tem se conseguido fazer isso. Mas isso só será tratado no momento certo após zerarmos realmente essa lista de espera, após acertarmos pedagogicamente todo o trabalho que será desenvolvido nas creches, após o acerto dos professores, a conversa com os pais, debatendo com o poder legislativo, inclusive, para que a medida seja tomada de forma que não haja nenhum tipo de prejuízo para nenhum pai. Nós precisamos da ajuda de todos. Eu acho que nós temos que unir forças. A escola não é inimiga dos pais, pelo contrário, nós somos parceiros dos pais. O pai, os filhos, a sociedade tem que ver a escola como uma peça-chave fundamental para o futuro da sociedade. Muitas vezes se critica muito a questão da escola, mas não se entende que a escola é um espaço que deve ser preservado. Longe de doutrinas, longe de debates ideológicos, longe de debates políticos, longe de questões pessoais e sim pensando que aquele espaço é um espaço onde os filhos estão ali protegidos, recebendo a formação necessária para que sejam pessoas de bem no futuro. Bacana, interessante o que o secretário disse, né, vereador? Esse bom senso, esse diálogo com as famílias, porque o governo sabe da preocupação por parte dos pais que trabalham nesse período de férias, janeiro, também julho, mês de julho, mas tem que ter um diálogo, um bom senso, achar uma equação e a questão também do atendimento estendido, horário estendido até as 19 horas. Mas, é como disse o secretário, tem que fazer uma avaliação o que está dando certo, tentar manter e também adaptar os novos tempos. É esse momento que a população está vivendo, as necessidades que a população local está precisando. Essa conquista de Tupã, de ter a creche para atender os pais, não pode se resumir de um grupo de pessoas ficar lá na câmara gritando isso, aquilo. Até o secretário acabou de falar, qualquer problema é só procurar a Secretaria da Educação, conversar, marcar a hora. Se o Buracar não conseguir é só falar com qualquer pessoa que a gente liga para o Mauro Guerra que ele atende. A finalidade do vereador não é tumultuar. Quando tumultua não está trabalhando, nós temos é que conversar. E aqui nós estamos dialogando. Então, a finalidade de trazer o secretário da Educação aqui para mostrar que nós estamos com o mesmo objetivo, tratar bem o povo de Tupã. Então, só que eu, às vezes, acompanho como a gente é novo na câmara, às vezes, cria-se algumas coisas onde não existe necessidade. Por que a gente não vai lá, conversa, explica? Se eu falei com o secretário da Educação, se eu falei com o fulano e não resolveu, procuro um vereador. Mas o que eu estou vendo é que está se invertendo os caminhos. Procuro um vereador para ele dizer que o vereador não manda no secretário da Educação. O secretário da Educação sabe de quem ele recebe? Ó, cidadão. E você, cidadão? Ele é seu funcionário. Não é o vereador que é o... Nem o prefeito manda no secretário. Nós temos que mudar essa política que se fala Ah, o Capitão Neve vai dar uma ordem para o professor Mauro Ganho. Eu não dou ordem para ele. Eu trabalho para você, cidadão, assim como ele também. Você tem mais autoridade do que eu, que é um vereador, sobre o secretário da Educação. E se não tiver resolvido isso aqui, procuro o Ministério Público e faça aquilo que tem que ser feito. Mas acho que nós temos que parar de criar espetáculos, de determinadas ações que são feitas, em que o fruto principal não está sendo aquilo que se destina, que é o bem do cidadão. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje recebendo o vereador Capitão Neves, com o secretário de Educação, o professor Mauro Guerra, falando sobre o trabalho da secretaria nesse início de governo. E no segundo bloco vamos falar sobre o projeto, o programa Hashtag Sou Mais Educação. Bem bacana, bem interessante, com a participação de toda a sociedade. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.